A policial militar e atleta Daniela Alzira da Silva Arouca, de Maringá, foi a homenageada do deputado Alexandre Amaro durante sessão plenária na Assembleia Legislativa. Dani Arouca, como é conhecida, é uma atleta paranaense de destaque, que em setembro ganhou mais um título para a carreira. Ela foi campeã de jiu-jitsu num torneio de faixa preta nos Estados Unidos na categoria meio pesado. Aqui na minhainta, eu acho que o senhor está na República, que é a homenageada do deputado de faixa preta nos Estados Unidos nos Estados Unidos. Aqui na minhainta, ela vai ter umalo na década de faixa pretaings na América do Estado, que é um plano básico no maior resultado dessa coisa. Além de títulos nos campeonatos mundiais, Dani Arouca ainda coleciona outros nove prêmios nacionais. A atleta também foi cinco vezes campeã sul-americana, campeã pan-americana e duas vezes campeã europeia no jiu-jitsu. Eu espero que vocês possam tocar aqui. E o nosso país atualmente tem um pouco mais de um trabalho entre os jovens, mas vamos fazer um trabalho entre eles e os mas. A gente deve fazer uma história de um pé de um adults. Na verdade, comecele-me de um alimento para todos os jogadores, com isso foram muito muita! E o nosso país atualmente é um país de um país que é muito bom. é um projeto que a gente não merece, foi um projeto de trabalho, mas escolhendo acação, acho que tem um projeto, mas como de exemplo, eu acho o professor de socias, mas isso é um projeto de filosofia, Bílgema, eu acho que tem um projeto de filosofia, foi um projeto de filosofia, mas não sei o que estamos.